Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Irani, papel e embalagem, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, resultados completos aí. Vamos ver então como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois faremos a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 5,7% de R$ 408.410 para R$ 385.000, um recuo de R$ 23.374. O lucro bruto recuou 36,9%, lucro operacional caiu 83,6%, EBITDA recuou 65,3%, EBITDA ajustado caiu 6,2% e o lucro líquido, e o lucro líquido encolheu 91,7% de R$ 85.919 para R$ 7.000, uma queda de R$ 78.824. A margem bruta recuou 15,62 pontos percentuais, margem operacional caiu 26 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 23,82 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 0,14 ponto percentual, e a margem líquida caiu 19,19 pontos percentuais de 21,04% para 1,84%. Números bem negativos aqui, variações, aliás, bem negativas, apesar aqui do lucro líquido positivo, as baixas foram bem consideráveis aqui. Vamos ver 3T23 para o 4T23, agora base trimestral. A receita de vendas passou de R$ 407.855 para R$ 385.000, um recuo de 5,6% ou menos R$ 22.819. O lucro bruto recuou 36,2%, lucro operacional caiu 83,4%, EBITDA recuou 65,5%, EBITDA ajustado caiu 16,1% e o lucro líquido recuou 89% de R$ 64.635 para R$ 7.000, uma queda de R$ 57.540. Margem bruta recuou 15 pontos percentuais, margem operacional caiu 25,65 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 24,13 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado caiu 3,63 pontos percentuais e a margem líquida recuou 14 pontos percentuais de 15,85% para 1,84%. Aqui pela base trimestral também estamos vendo aqui muitas variações negativas, atenção aqui principalmente para a queda de receita, tanto na base anual quanto na base trimestral, às vezes o lucro cai, o mercado é um pouco mais tolerante com a queda de lucro, porém a queda de receita o mercado acaba não perdoando, né? E aí a queda de receita, a queda de lucro, parte operacional aqui também bem prejudicada, então o mercado tem uma reação mais agressiva. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita encolheu 5,5% de 1,686,000 para 1,594,000, uma queda de 92,421. O lucro bruto recuou 15%, lucro operacional caiu 4,9%, EBITDA recuou 2,8%, EBITDA ajustado menos 8,8% e o lucro líquido subiu 1,4% de 378,210 para 383,433. Vamos ver na DRE resumida por que o lucro subiu, sendo que a receita caiu. Margem bruta recuou 4,84 pontos percentuais, margem operacional subiu 0,21 ponto percentual, margem EBITDA subiu 1,16 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 1,13 pontos percentuais e a margem líquida subiu 1,63 pontos percentuais de 22,42% para 24,05%. Ainda assim, margem boa aqui pelo ano 2023 e 2022. Muito boa a margem, porém, o mercado está de olho nas variações negativas, principalmente que era de receita. Vamos ver aqui então alguns outros números indicadores. O lucro por ação, últimos 12 meses, está em R$ 1,60. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 9,50. PL 12 meses, 5,94. Um PL bom, ok? PL aí entre 5 e 10 é um PL bom. Porém, aí, o mercado está um pouco assustado agora com os resultados, né? Então, está tendo uma correção bem brusca aí no valor das ações. PVP, 1,78. O valor patrimonial por ação, R$ 5,34. Ou seja, estamos pagando R$ 9,50 por uma ação que vale R$ 5,34 de acordo com o valor patrimonial por ação, 78% a mais. O múltiplo aqui é 1,78. Não está caro, com base aqui no PVP, entre 1 e 1,5 aí seria médio. Acima de 1,5 aí já é um ponto aí de observação, né? Dependendo dos resultados da empresa, em comparação também aí com o PL, em conjunto com o PL, né? Então, é importante sempre observar os indicadores, também interpretando com base nos resultados. E como estamos com queda aqui de receita, então é importante monitorar isso. Lucro líquido e patrimônio líquido aqui, últimos 12 meses, lucro líquido, R$ 383,433 com o patrimônio líquido de R$ 1,279 mil. Estamos com um retorno aqui muito bom, por sinal, 30% de retorno, um retorno excelente, ok? Então, os indicadores não estão ruins, né? A resposta agressiva do mercado aí está em função das quedas, possivelmente aí, principalmente em função da receita e a parte operacional aqui pelas bases, né? Anual e trimestral, as variações foram bem negativas. Se a gente olhar aqui somente pelos 12 meses, a gente vê variação negativa, porém, observando aqui pelas bases, tanto anual quanto trimestral, a gente vê impactos aqui bem maiores, né? Vamos continuar aqui com os números, capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações reduziu, muito bom aí, mais valor por ação. Valor de mercado, R$ 2,278 mil, dividendos nos últimos 12 meses, 8,2%, até que bons aí dividendos acima de 5%, entre 5% e 10% são bons, acima de 10% aí já está um pouco excepcional, mas dividendos bons aqui, 8,2%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 27,466, vamos observar aqui então, a alavancagem está um pouco elevada aqui, ok? Entre 1 e 2 aí é uma alavancagem média e acima de 2 é uma alavancagem um pouco mais elevada. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado aqui então, 2,1 vezes a alavancagem, ponto de atenção aí, observar a alavancagem. Pelo patrimônio líquido está em 79,5%, dívida líquida de 1 bi e um patrimônio líquido de 1 bi 279 mil, vamos ver aqui então a DRE resumida. A receita de vendas, serviços caiu 5,5%, os custos aumentaram 3,3% de menos 878.594 para menos 907.646, um aumento de menos 29 mil. Uma combinação aí não muito boa, queda de receita e aumento de custos. Com isso, o lucro bruto fechou com variação negativa de 15%, menos R$ 121.473. Adicionando aqui, despesas, vendas gerais, administrativas, perdas pela não recuperabilidade de ativos, outras despesas, receitas operacionais, fechou aqui com um lucro operacional de R$ 579.863 para R$ 551.413. Uma queda de 4,9% ou menos R$ 28.449. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 61.503 para menos R$ 45.574, um ganho de R$ 15.929, já que houve uma redução de 25,9% de menos R$ 61.000 para menos R$ 45.000. Lucro antes dos impostos caiu 2,4% de R$ 518.360 para R$ 505.839, uma queda de R$ 12.520. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com R$ 378.210 para 2023 R$ 383.434, um ganho de 1,4% ou R$ 5.224 a mais. Vamos ver aí então o que aconteceu, por que nós passamos aqui 3T23 para o 4T23, já que não houve uma queda assim tão acentuada de receita, porém o lucro caiu bastante né, vamos ver aqui ó, já observamos aqui um aumento dos custos ó, de menos R$ 217.310 para menos R$ 263.444, então aqui já observamos que o lucro bruto caiu de R$ 190.545 para R$ 121.591. Então ponto aí de observação, aumento de custos, observando aqui já então o lucro operacional, teve um baque aqui muito forte de R$ 126.904 para R$ 21.000. Então aqui observamos o que? Tivemos mais despesas, vendas gerais administrativas e aqui principalmente outras despesas operacionais, passaram de menos R$ 5.295 para menos R$ 34.140, então além da queda da receita aqui, tivemos aumento de custos e também tivemos aqui mais despesas operacionais, outras despesas operacionais, aqui é apenas explicando aí por que que teve essa variação aí tão brusca, aqui já fechou lucro antes dos impostos com uma variação negativa de R$ 90.988 para menos R$ 6.429. E aí com imposto de renda aqui, acabou salvando e fechou com lucro líquido positivo, porém observamos que antes dos impostos, ela já fechou com prejuízo, então queda de receita, aumento de custos e aumento de despesas. Vamos observar agora então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 10,59, com base na cotação atual R$ 9,43, equivale a uma queda de R$ 1,16 ou menos 11%. Um ano antes elas valiam R$ 7,91 com base na cotação R$ 9,43, equivale a um ganho de R$ 1,52 por ação ou 19,2% a mais. Elas começaram em janeiro de 2023, dia 2 de janeiro valendo R$ 7,81, fecharam o ano valendo R$ 10,92, um ganho de R$ 3,11 por ação ou 39,8% a mais. Então é importante observar aqui que elas acumularam alta de 39,8% em 2023, de um ano para cá acumulam alta de 19,2% e aqui está devolvendo já em 2023. Parte da alta que foi acumulada vem devolvendo, menos 11% aqui em 2024. Então é importantíssimo observar que ela havia crescido bastante o ano passado, de um ano para cá 19%. Observando aqui o relatório, a receita caiu 5% e o lucro subiu apenas 1,4%. Então ainda assim ela vem acumulando bastante alta, é sempre importante observar quando as ações começam a subir bastante, os motivos que vão levando as ações a subirem aqui lá no comecinho do ano, porque muitas vezes, mesmo que os resultados estejam bons, vamos ver aí a passagem do 4T22 para um T23 em 2023 também, porém a gente tem que sempre observar, né, se as ações estão crescendo de forma consistente com base nos resultados, ou se elas estão pegando aí o bom humor, o ânimo do mercado, né. Mesmo porque final de ano aí as ações mais expostas ao mercado internacional, principalmente, elas acabam recebendo um fluxo aí maior de investimentos, porque os estrangeiros aí, os investidores estrangeiros, vêm fazer trades aqui no Brasil, né, aí tem um rally de final de ano e acaba entrando um dinheiro e depois acaba também saindo aí de forma brusca se as ações não subirem com base nos resultados da empresa, né. Então é sempre importante observar aí essas movimentações muito bruscas. Elas começaram aqui, lá no comecinho, ó, 2023, 2 de janeiro, valendo R$7,81 e atingiram máximas aqui, ó, batendo lá os R$13,00, né, passando ali dos R$13,00, então saiu aqui R$7,00, R$8,00 para os R$13,00, ela cresceu bastante, né. E desde então aqui, a partir do mês 9, ela já vem corrigindo aí há um certo tempo. Agora uma correção bem brusca aqui, com base nos resultados observados. Vamos ver aqui então como foi a passagem do 4T22 para um T23. A receita caiu 0,4% aqui, ó, 4T22, 408.409 para 406.884. E o lucro líquido caiu um pouco aqui, ó, menos 3,4% de 85.918 para 82.958. Do 1T23 para o 2T23, houve também queda de receita, menos 3,1% de 406.884 para 394.470. E o lucro subiu de 82.958 para 228.746, uma alta de 175%. E também sempre importantíssimo observar se o lucro está vindo aí do aumento da receita e das operações da empresa. Do 2T23 para o 3T23, houve aqui aumento de receita, 3,4% a mais, de 394.470 para 407.855. Porém, o lucro caiu aqui, ó, de 228.000 para 64.000. Observando aqui que este lucro aqui no 2T23, ele foi aí um pouco fora do padrão de lucro da empresa, né? Sendo que a receita havia caído. Então é importante prestar atenção nesses pontos também, ó. A receita aqui vem se mantendo constante. Aqui houve uma queda de receita e houve um aumento muito expressivo de lucro, né? Quando isso acontece, eu normalmente, eu nem me preocupo em saber por que que houve uma alta tão expressiva do lucro fora do padrão, porque eu sei que não faz parte do padrão da empresa, né? Então é sempre importante observar isso. Ah, mas como é que houve um aumento tão expressivo de lucro, sendo que houve queda de receita e o lucro saiu do padrão? Então é importante ter essas sacadas aí também, né? Observar padrões aqui de comportamento das ações aí. Do 2T23 aqui, 3T23, observamos aí, ganho de receita 3,4% e o lucro voltou para os padrões normais aí da empresa. E aqui do 3T23 para o 4T23, já observamos. Estamos vendo aqui pelo gráfico uma certa tendência aí agora, né? De estabilização e agora de baixa da receita. Importante monitorar. Vamos ver aqui, semestres, então. Vamos lá. 2S23 aqui já fechado. Do 1S23 para 2S2023, houve queda de receita, menos 1,1% e o lucro também caiu, menos 77%, de 311.704 para 71.729. E a margem caiu bastante também, de 38,9% para 9%. E a receita passou de 801.354 para 792.890. Do 2S22 para 2S23, também houve queda de receita e houve queda de lucro. Aqui do 1S22 para 1S23, houve queda de receita e o lucro subiu aí também. 311.704. Observando aí, principalmente aqui, vimos pelo relatório que em 2023, tivemos aqui ganhos com outras receitas operacionais, ok? Não necessariamente aí com o aumento da receita da empresa, com as operações tradicionais da empresa aqui. Receita e o lucro bruto aqui, que fechou menor também. É importantíssimo observar o lucro bruto para saber se os aumentos aí dos lucros estão vindo das operações tradicionais da empresa ou se são outras receitas operacionais. Continuando aqui, estamos vendo aí a certa tendência de queda de receita pelos semestres. Vamos ver os anos aqui então para fechar esta parte. Também aqui observamos uma certa desaceleração da receita. Aqui a partir de 2019, 2020, houve um crescimento bastante expressivo e agora está havendo aí uma certa correção aqui. 2021, 1B605.000 para 1B686.000. Ganho de receita 5% a mais, porém aqui 2022 para 2023, queda de receita menos 5,5% conforme observamos aqui. E o lucro aí também, R$ 285.000.2021 para R$ 378.000.2022 e agora R$ 383.000.2023. Também observamos aqui R$ 378.000 para R$ 383.000, ok? Porém, novamente aí, importantíssimo observar se os lucros estão aí alinhados com o ganho de receita e as atividades tradicionais da empresa. Bom, é isso, tem prazer em relação a Irani, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos, sucesso para a empresa também e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.